Fifty Languages Sessenta e Dois Fazer Perguntas Aprender Os alunos aprendem muito Não, aprendem pouco Perguntas Você faz muitas perguntas ao professor? Não, não lhe pergunto muitas vezes Responder Responda, por favor Eu respondo Trabalhar Ele está trabalhando Sim, ele está trabalhando Vir, chegar Môsvla Môsvla Vem Môdihard Môdihard Sim, já vamos Morar Você mora em Berlim? Sim Sim, moro em Berlim Sim Môsvla Môsvla Sim Môsvla 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 Môsvla